mercado financeiro. Oferecimento GR Capital, a sua assessoria BTG Pactual em Bauru e região. Faça seus investimentos com o maior banco de investimentos da América Latina. Saiba mais em GR Capital ponto com ponto BR ou WhatsApp nove oito um três nove doze treze. As informações chegam com Gabriel Pagani, bom dia Gabriel. Bom dia Bizarra, bom dia Caféu, vamos lá comentar um pouco sobre o mercado ontem e hoje, né? Ibovespa ontem fechou com alta forte de 1,98 a 111.112 pontos, cuja o dólar fechou em queda de 1,29 cotado a 5,8 euro 5,61 e o ouro 315 reais e 11 centavos o grano. Ontem sentiu que até os mercados por lá subiram forte porque teve uma alta de 0,25 mas a votação não foi unânime, o discurso foi que a economia por lá tá boa, ou seja, mas quando uma votação não é unânime, mostra que vão continuar injetando dinheiro. Já no Brasil, provavelmente a taxa deve subir de novo na próxima reunião na casa de 1% para conter a inflação. E aí o mercado já refletiu aí esses números ontem, hoje também estamos com o mercado mais positivo, China subindo forte, governo por lá anunciando uma série de ajudas ali, falou que não vai deixar as construtoras passarem por um período muito difícil e raramente a China acaba fazendo esses tipos de anúncios. Então isso acabou sendo bem positivo, ontem a bolsa por lá já subiu forte, hoje subiu mais 7%, então os mercados por lá devem dar o tom aí dos mercados de uma maneira geral hoje. E como que fica, né Caféu, as aplicações agora para Selic lá em cima, né? Verdade, todo mundo curioso para saber porque o reflexo nas aplicações é imediato, né? O CDI sobe e naturalmente quem vai para a renda fixa já tem uma remoderação melhor, né? Exatamente, não é que nem o mercado muitas vezes ali de renda variável que sai um resultado bom ou ruim, o resultado vai ser lá na frente, a renda fixa no dia seguinte já está contando. Então quem tem investimento em poupança vai seguir ali em 7,84% ao ano, melhora um pouquinho por quê? Por conta da TR, que é a taxinha, aquela taxa que é somada, mas ela não passa de 6% mais a TR, porém são 7,84% ali ao ano, mas se você aplicar 100% do CDI mesmo tirando imposto e tudo mais, você vai ter ali um rendimento em 9,60% aproximadamente e se conseguir melhorar um pouquinho a aplicação, não é muito difícil chegar ali na casa dos 120% do CDI, você vai ganhar ali 11,55% aproximadamente na renda fixa, bem próximo daqueles 1% ao mês que todo mundo quer, né? É verdade e vamos ter um reflexo no médio prazo, um pouquinho mais longo em relação aos empréstimos, né Gabriel? Aí sim, na cadeia nós temos um aumento dessa, desse custo de dinheiro. Rapidamente o seu raciocínio nessa linha. Ah não, perdemos já o contato, mas vai ter viu ao longo do tempo. Hoje o bizarrão fica de olho na divulgação do IBC-BR, que é a prévia do PIB e ontem saiu o volume de serviços de janeiro, veio negativo em 0,1%, porém, se a gente olhar o setor, ele está 7% acima da pré-pandemia, então o setor de serviços que quebrou muita gente, pelo menos no volume, começa a se recuperar. E eu acabei esquecendo de falar as cotações das criptomoedas, né? Rapidamente aqui, Bitcoin 206,747, Ethereum 14.072 e a BNB 1952, Ricardo.